Essa é a Econoline, que é um carro americano, foi fabricado lá em 1995 e ele é um carro que de fato, que é novo, tem uma empresa nos Estados Unidos que faz transformação, eles equipam esses carros aqui, esse carro tem acabamento em madeira por dentro, que é feito nessa, vamos chamar de cabinadora, igual a gente falava no Brasil antigamente, quando eu era moleque. Tem muito desse carro nos Estados Unidos que eles usam para transporte de pessoas, para transporte de carga, o carro é sinistro, o original ele tem um motor 302 V8, Ford. Esse modelo aqui é um Econoline, é um E150, que seria da plataforma, é a plataforma da F150 americana. Ele tem um formato modificado, eles encurtam a frente para ganhar espaço aqui dentro, o carro parece ser bem maior. Então, o carro está com seis cilindros da F250, diesel, vai ficar um canhão sinistro para a gente rebocar carro na carreta, porque tem carro grande, cabe gente pra caralho aqui, está com sete lugares, com a opção de colocar um sofá-cama que dá mais duas pessoas, São Felipe com nove, mas esse sofá-cama a gente tira ele. A gente está montando o som dela, fazendo a montagem do... fazendo um som campeão aqui, pra gente viajar com a família, e assistir um filme com som de qualidade, sem escutar uma música com som de qualidade. Esse carro aqui é um carro pra família, que provavelmente não sai da família nunca mais. Um carro pra andar, um sonho de consumo do meu pai mesmo. Pô, fiz a pintura, muita gente acompanhou, nós vamos fazer um vídeo mostrando a pintura desse carro também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau